Fala pessoal, tudo bem? Sou o Edipo Arquiteto e nesse vídeo eu quero compartilhar algo com vocês muito especial para você que me acompanha aqui pelo YouTube há bastante tempo, para você que é novo aqui no canal algo que vinha me incomodando há um certo tempo aqui, principalmente na minha vida pessoal e eu resolvi buscar informação, eu resolvi buscar o que estava acontecendo e por isso que eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês, você que me segue aqui no YouTube essa situação a qual eu vou passar, a qual eu vou viver nos próximos meses da minha vida e que eu vou compartilhar tudo isso com vocês, tá certo? Bom, há muito tempo, principalmente esse chapéuzinho aqui faz parte dessa história esse e outros que eu tenho também, você que me acompanha aqui há mais ou menos 3 anos no canal sabe que eu não usava esse tipo de chapéuzinho aqui para gravar vídeos aqui e ele acabou se tornando uma figurinha carimbada aqui nos nossos conteúdos mas não foi assim por acaso que ele entrou aqui nos nossos conteúdos inclusive, às vezes eu até recebo comentários aqui no YouTube Cadê o chapéuzinho e tal? Enfim, ele teve um motivo simples, só para deixar aqui registrado também que foi justamente por esse incômodo que eu estava tendo ao decorrer dos últimos 3 anos da minha vida e o que é isso e por que eu estou gravando isso hoje? Não se assuste, não se choque isso é algo que às vezes você que está desse lado aí assistindo esse vídeo passa, tem, às vezes está começando a ter e vai se identificar comigo aqui agora nesse vídeo dá só uma olhada nisso daqui tá vendo esse cabelo, esse cabelão que eu tenho aqui na cabeça? na verdade que eu tinha na minha cabeça aqui como eu falei, vocês que me acompanham há mais de 3 anos aqui no canal sabem que eu tinha um cabelão gigantesco um cabelo preto, um cabelo bem denso, grosso aquela coisa bonita de se ver, aquele cabelo de cinema só que nos últimos 3 anos, galera eu fui aos poucos perdendo o meu cabelo principalmente aqui nessa parte de cima nas laterais e atrás posso falar para vocês que está do mesmo jeito mas aqui em cima e principalmente nessas entradas que vocês estão vendo aqui começou a aumentar mais, o cabelo começou a afinar e eu fazia de tudo aqui no canal jogava para frente, jogava para o lado o chapéu foi um método, foi uma forma que eu encontrei de disfarçar isso eu sempre fui muito vaidoso, eu sempre cuidei muito da beleza do meu bem-estar, da minha aparência e eu não poderia deixar de tomar conta desse meu problema então meu cabelo começou a cair meu cabelo começou a ficar mais fino e isso me causou muita eu não posso falar constrangimento mas um incômodo muito grande às vezes eu saia na rua, ia para algum evento ia para algum local passava um gel no cabelo e aí batia um vento começava a aparecer as entradas o cabelo começava a ficar mais ralo como muitos conhecem na parte de cima enfim, eu procurei muitas soluções para o meu cabelo usei spray, usei comprimido usei gelzinho milagroso nada resolveu nada, absolutamente nada resolveu nessa situação que eu tenho aqui hoje que vocês estão vendo aqui vocês conseguem perceber que as minhas entradas aumentaram muito e aqui em cima vocês percebem que aqui do lado ele está bem mais pretinho do que aqui em cima aqui em cima ele está ficando muito mais ralo está com umas falhas enormes aqui e eu estou gravando esse vídeo gente na maior naturalidade possível porque eu sei que tem pessoa aí desse lado que vai se identificar comigo aqui você que é meu seguidor ou às vezes você que está assistindo esse vídeo e não segue o édipo aqui não segue a ARC7 vai se identificar comigo então eu busquei informação eu fui procurar saber a causa desse probleminha meu e fui procurar algumas situações que poderia resolver foi então onde eu cheguei no transplante capilar essa foi a última pesquisa que eu fiz que de fato temos resultado tem resultado gelzinho, comprimido, spray isso nada resolve pelo menos no meu caso não resolveu enfim fui buscar informações sobre transplante capilar fui buscar e inclusive assisti aqui pelo YouTube também alguns depoimentos de pessoas que fizeram transplante capilar e se deu certo se resolveu se ficou bacana depois de um tempo como que ficou e se foi satisfatório para aquela pessoa e como que foi feito isso o antes, o durante e o depois que é muito importante então eu comecei a pesquisar várias clínicas de transplante capilar aqui no nosso Brasil principalmente aqui em São Paulo onde eu morro foi então onde eu descobri a Stanley's Hair Stanley's Hair uma clínica que está presente na América Latina e aqui no Brasil posso falar para vocês que é a maior clínica de transplante capilar do Brasil calma que eu vou falar para vocês e explicar exatamente onde eu quero chegar no objetivo desse vídeo primeiro o objetivo maior é que eu quero que você se identifique comigo você que tem esse tipo de probleminha aqui essa situação para mim não é vergonha nenhuma até porque eu estou expondo isso aqui para vocês se fosse vergonha eu estaria fazendo de chapéu e jamais eu iria expor isso então eu resolvi expor que eu quero que vocês você que tem esse probleminha você que está com a calvície um pouco aí agressiva na tua cabeça você que me segue aqui está perdendo cabelo você vai se identificar comigo eu quero compartilhar algo com você aqui hoje muito legal nesse vídeo e vai ser uma série de vídeos não vai ser só um esse aqui esse é o primeiro onde eu resolvi tomar coragem e falar do meu problema da minha calvície foi então que eu pesquisei vários depoimentos várias clínicas e cheguei a Stanley's Hair pesquisando a maior clínica da América Latina a maior do Brasil com mais de 16 mil procedimentos já realizados ou seja uma clínica que tem um número desse com várias unidades no Brasil ela tem que ser boa ela tem que ser referência então eu entrei em contato com a galera da Stanley e falei assim olha eu tenho um probleminha aqui eu tenho um início de calvície mandei algumas fotos a galera me atendeu super bem de todas as clínicas que eu entrei em contato a Stanley foi a que melhor me atendeu pelo menos pra mim assim no meu sentimento de ter aquela sabe porque gente fala a verdade às vezes você fica até com vergonha de mandar uma foto pra pessoa que tá do outro lado lá no simples whatsapp de como tá a tua situação a tua calvície né e de repente eu vi uma resposta negativa olha o teu caso tá muito avançado é acho que não sei se a gente consegue então pelo contrário eu recebi uma resposta muito positiva da galera da Stanley's tá mandei algumas fotos eles avaliaram marcamos uma visita marcamos uma consulta presencial pra gente ter essa avaliação física tá certo então esse início que eu tive com a Stanley foi muito legal foi muito prazeroso senti muita confiança a médica que me atendeu a galera que me atendeu via telefone via whatsapp também foi muito especial aí eu cheguei numa situação que eu lembrei obviamente que eu jamais iria esquecer dos nossos seguidores que vocês aqui nos inspiram pra estar aqui sempre trazendo conteúdo aqui pro canal foi aí que eu falei assim poxa vida eu poderia conversar com a galera da Stanley's né e tentar fazer tentar trazer algo deles pra vocês seguidores aqui do Édipo Dark 7 Decorações eu vou fazer o meu transplante capilar tomei coragem tá tomei coragem mesmo resolvi expor pra vocês aqui nesse vídeo o meu problema de calvície sem vergonha nenhuma não tenho vergonha de expor isso porque eu quero que você que esteja nessa situação que eu estou aqui hoje suas entradas tá maior tá menor do que a minha tá um pouquinho maior suas entradas aqui em cima seu cabelo tá bem mais fino você já começou não importa eu resolvi expor porque eu quero que você se identifique comigo eu quero que você tome coragem de repente pra também realizar esse procedimento que pra mim se tornou um sonho tá como eu falei pra vocês nos últimos três anos isso começou a se agravar meu cabelo começou a cair muito mais rápido começou a afinar muito mais as entradas começou a aumentar demais e isso me causou um pesadelo a certo ponto de eu ter que usar o chapéu pra disfarçar isso então quando eu comecei a pesquisar eu vi vários procedimentos eu vi várias soluções e isso acabou se tornando um sonho pra mim então eu vou realizar o sonho de voltar a ter o meu cabelo que eu tinha antes tá como eu falei vocês que me seguem aqui há muito tempo sabem que no início dos nossos vídeos aqui no canal do YouTube Darkset eu tinha um cabelão muito bonitão dava até prazer de expor de deixar ele pro lado jogar tinta enfim era demais só que isso com o tempo foi me trazendo eu não posso falar que problemas mas vergonha às vezes medo de me expor e tal então isso pra mim vai ser realizado um sonho na minha vida pessoal por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês e aí tá aqui agora o meu objetivo desse vídeo em trazer pra vocês esse conteúdo eu sei que não tem nada a ver com o conteúdo que eu trago dia a dia aqui pra vocês no canal que é falando de decorações de obras de projetos que é o intuito do canal mas como eu falei como é algo muito pessoal como é algo muito particular meu e que eu sei que eu tenho certeza que alguém aí do outro lado vai se identificar comigo eu resolvi trazer esse conteúdo então eu falei com a galera da Stanley e falei assim Stanley dá um benefício pra galera que me segue também dá um bônus um desconto faz alguma coisa pra que os meus seguidores os seguidores do Edipo da Arc 7 consiga também ter esse benefício esse sonho de realizar esse sonho que eu também vou realizar então eu consegui gente conversando com a galera eu consegui presta atenção no que eu vou falar pra vocês esse aqui é o primeiro vídeo de uma série que eu vou mostrar pra vocês todo o procedimento do primeiro do segundo do terceiro do dia da operação do transplante do pós-operatório a recuperação eu vou tudo eu vou mostrar vou registrar pra vocês e vou trazer aqui no canal tá certo então qual que é o benefício qual que é o presente de ano novo que eu tô trazendo aqui pra vocês que é nossos seguidores juntamente com a Stanley's Hair essa clínica maravilhosa que eu conheci pesquisei busquei informações e me encantei com esse primeiro atendimento com os resultados que eu vi de outras pessoas e com os depoimentos que a galera falou da Stanley's tá presta atenção que eu vou falar pra vocês aqui agora o meu procedimento já tá sendo agendado a gente já vai passar por todo o caminho a ser seguido e eu conversando com eles falei assim ó traz um benefício pra galera que me segue eles trouxeram presta atenção primeiro link aqui embaixo na descrição é o link que você vai clicar e vai ser direcionado ao site da Stanley tá certo eu vou deixar aqui embaixo pra vocês nesse link tem um descontaço um benefício que é o mesmo que foi proposto pra mim de 12 vezes de 999 reais tá certo pra você que já ouviu falar que aqui no Brasil não se fazia transplante capilar e que tinha que ir pra Turquia pagava 30, 40, 50 mil reais pra fazer isso esquece tá certo olha o benefício que eu tô trazendo pra você que tá se identificando comigo aqui agora você que tá com a sua calvície aí você que trabalha com obra junto comigo você que é pedreiro você que é pintor eletricista gesseiro marcineiro você que é arquiteto você que é design você que trabalha na construção civil ou você também que não trabalha na construção civil mas tá assistindo esse vídeo aqui e tá se identificando comigo o benefício é pra todos tá certo consegui 10 vagas pra vocês diretamente com a clínica com esse desconto tá certo 12 vezes de 999 foi o desconto que a gente conseguiu junto com a Stanley e aí em troca disso eu falei Stanley consegue esse benefício esse desconto pra galera que me segue que eu vou expor o meu problema eu vou expor a minha experiência vou expor pra galera acompanhar esse dia a dia meu desse transplante desse meu sonho sendo realizado e aí a gente vai trazer esse benefício pra vocês também então gente presta atenção que eu vou falar pra vocês aqui agora eu não tô tendo vergonha nenhuma de expor a minha calvície aqui no canal onde eu sei que vai ter milhares de visualizações e não tem problema nenhum de eu falar isso pra vocês eu já converso com vocês há muitos anos aqui sobre diversos assuntos de obras e gostaria muito que você que também trabalha em obra que você que tá assistindo esse vídeo que se identifica comigo tá compartilhe comigo esse vídeo tá certo comente aqui embaixo é tipo me identifiquei com você tomei coragem vou me informar a respeito do assunto vou clicar no link aí gente tá demais esse desconto que a Stanley deu foi o que eu consegui pra vocês tá certo eu conversando com eles eu já iria fazer o transplante eu já iria fazer o procedimento de qualquer forma isso como eu falei pra vocês foi um sonho que acabou tá sendo realizado agora então eu busquei isso também pra vocês pra você que se identifica comigo então mais uma vez pra você começar o ano novo não tô de visual novo não tá gente eu resolvi passar a máquina aqui ó pra quando eu gravasse esse vídeo aqui eu expor pra vocês mesmo que eu tô de fato ficando careca eu tô ficando com a calvície muito agressiva muito avançada então eu tô trazendo pra vocês eu tô compartilhando com vocês aqui algo muito pessoal muito particular meu tá certo eu até conversei com minha esposa eu falei assim Rafa o que você acha você acha que vale a pena e tal eu falei assim olha se você sente no teu coração se você acha que é legal expor pros teus seguidores isso né compartilhar isso com os teus seguidores faça ela também me encorajou ela mesmo que passou a máquina no meu cabelo aqui ó pra vocês terem ideia tá bom gente então o mesmo procedimento que eu vou fazer a mesma cirurgia que eu vou fazer e o mesmo desconto o mesmo bônus o mesmo benefício que eu vou ter eu também consegui pra vocês tá certo 12 parcelinhas de 999 foi o que eu consegui com a Stanley primeiro link na descrição aqui desse vídeo você clica aí vai ser direcionado até o site tem um whatsapp lá você clica conversa com a galera lá que vai te atender manda as fotos da tua cabeça lá do teu cabelo marca uma consulta pessoal física lá pra você já ter esse primeiro contato também que eu achei demais eu achei muito legal eu fui em uma das unidades aqui de São Paulo lá no centro a Stanley tem várias clínicas espalhadas por todo o Brasil tá às vezes você que me segue aqui é lá do Rio de Janeiro é de Curitiba é de Porto Alegre é da Bahia é de Manaus enfim busca aí vê qual que é através do link que eu deixei pra vocês aqui a unidade fala com a galera aí que eles vão te atender super bem foi assim comigo e eu tenho certeza que vai ser com vocês também tá bom então primeiro vídeo dessa saga dessa série dessa playlist que eu vou compartilhar com vocês dia a dia mês a mês semana a semana desse meu procedimento desse meu pesadelo que tá se tornando a realização de um sonho que eu vou eu vou realizar eu vou trazer de volta aquele cabelo que eu tinha enorme que vocês viam lá no início do canal aqui eu vou voltar até ele tá certo eu não tô tendo vergonha nenhuma em tá compartilhando com vocês aqui agora tá certo gente então eu espero que vocês entendam que esse conteúdo é um benefício e é um compartilhamento pessoal entre Edipo Arx7 e você que é meu seguidor volto a reforçar consegui 10 vagas as 10 primeiras pessoas que entrarem em contato com o link que tá aqui embaixo no vídeo primeiro link da descrição você vai clicar aí um valorzinho super bacana eu acho que você não vai encontrar pesquisando aí um valor mais barato do que esse tá um valor bem bacana bem competitivo bem legal em uma clínica em um local onde eu busquei informações pra saber se de fato era confiável de pessoas e por isso que eu resolvi e vou fazer o meu transplante na Stanley's Hair ok então gente as 10 primeiras pessoas os 10 primeiros seguidores do Edipo aqui da Arx7 que clicarem aqui nesse primeiro link na descrição entrar em contato com a Stanley's vai ter esse benefício vai ter esse desconto igual eu tive igual eu vou fazer também tá bom então espero que vocês curtam espero que vocês gostem desse conteúdo que eu tô trazendo pra vocês aqui como eu falei eu sei que não é um conteúdo normal que a gente traz mas é algo bem pessoal meu é algo bem particular e que eu quero dividir com vocês aqui agora e o mesmo benefício que eu tô recebendo eu consegui pra você que é o meu seguidor Edipo Arx7 aqui também tá bom gente não se esqueça eu te espero no nosso próximo vídeo eu vou montar uma playlist aqui sobre esse assunto e toda vez que eu for trazer um conteúdo falando desse assunto eu vou publicar aqui vou apresentar vou expor pra vocês vou falar lá no nosso Instagram também que tem vídeo novo sobre esse tipo de assunto aqui também tá bom então espero que vocês gostem espero que de alguma forma eu consiga trazer juntamente com a Stanley esse benefício que ela nos trouxe aqui é algo de bom pra tua vida você que também passa por essa situação de calvície espero que esse procedimento esse desconto esse benefício venha te ajudar venha te facilitar como eu falei 12 vezes consegue ser parcelado não vai pesar na bolsa assim como não pesou no meu também tá bom não se esquece gente espero no nosso próximo vídeo espero que vocês tenham curtido e gostado desse conteúdo aqui tá comenta aqui embaixo pra mim o que você achou desse conteúdo tá fala assim é tipo eu nunca teria coragem de expor desse jeito assim a minha calvície é tipo gostei tô contigo tô junto com você vou acompanhar você de perto é tipo gostei curti já tô entrando em contato quais estão eles aqui pra poder me informar também e esse chapéuzinho aqui ó que hoje eu uso vai ser aposentado em breve tenha certeza disso ele vai servir só de enfeite na prateleira que eu vou colocar aqui atrás a hora que eu for gravar os vídeos pra vocês dos nossos conteúdos tá bom gente um abração fica com Deus não se esquece primeiro link na descrição aí clique vá até lá e realize também o seu sonho assim como eu tô realizando o meu tá bom abração fica com Deus Deus 거야